olá galerinha do youtube quem fala aqui é o megaton x e hoje eu vou mostrar aqui uma gameplayzinha segundo a parte aí de jogo aqui topado cara que eu vi que deu um pouquinho de viu vocês gostam aí sim se vocês gostarem vou trazer mais gameplay para vocês beleza já fiz aqui a folha aqui que pode errar dois compre um lugar já comprei esse aqui comprei um lugar lá em cima também vou ter que fazer a ponte fazer a ponta aqui pera aí suave comprei fazer a ponte passar o jogo é muito bom velho para quem gosta de farmar se vocês gostam de farmar pode fazer a vontade aí pode jogar 5 queima aqui que aí que me dá bom vou agora aqui fazer arco tem espada aqui é uma espada e aqui depois vou criar o arco precisa dele é 25 e eu vou de espada né galera depois é mais arco é melhor né que vai de longe né melhor melhor e vamos ver o que o que coisa a técnica aqui ó é a política de coisa galera experiência experiência bom isso aqui é bom pra ganhar mais rápido experiência e tal fica mais forte o que você vai fazer na espada aí e eu vou cadastro parada mano fazer cavão o lugarzinho aí tá tá cheio eu vou tentar encher mais mano. Mochila simples. O que eu tenho que fazer é um negócio pra aumentar essa mochila, mano. Hum, falta aquela fibra aqui, ó. Ai, tem uma vaquinha aqui, ó. Cara, precisa disso aqui, mano. Vamos fazer essa ponta aqui pra subir aqui. Tem que fazer uma ponte. Opa, sai. Tem que fazer uma ponte. Ai, que mais negócio. Cara, não comecei a russa, hein. Mas depois... Deixa eu pegar logo esse quadro aqui, ó. Que nem Zelda, mano. O Pelisco. Ah, tá. Os bonecos. Bom, peguei aqui. Aqui o boneco aqui, ó. Olha que eu achei essa espada. Tá cheio de bonequinho, mano. Caramba, mas dá rapidão o bonequinho, mano. Filho da ponte. Filho da ponte. Esse boneco. Caramba, filhinho. Ah, cara. Acho que eu tenho que fazer um negócio pra fazer live. Live. Tem que fazer... Essa ponte aqui, a magia. Olha aqui. Tem um navalha ali. Eita porra, dei arco já. Tem um nove. Aqui é uma chave, hein. Pra abrir baú. E vou criar ouro. Aqui é pra comprar mais lugar. Pra nós ir mais lugares. Liberar mais lugares. Monstro, então. Se dá muitas vias, eu continuo a série aí, mano. Faço uma série. Mas se não der... Parte pra outra, né, galera. Fazer o quê? É a vida. Vamos ocupar lugares aí, mano. Lugares tão ficando caro, hein. Pra esse aqui, mano. Vou fazer a ponta. Vou fazer a ponta esse aqui pra ver. Pra cá. Uhum. 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 Carai. O monstro me matou. Pô, esse aqui cabulou esse monstro, hein? Vamos votar. Hello, baby. Hello. Caramba, cara. É muito cabuloso, hein? Que que é isso, mano? Não entendo. Aqui é um córigo, eu acho. Ele é um córigo, né? Vamos fazer aqui. Vamos fazer um ouro. Só um pouco disso. Fazer um tijolinho também. Vamos fazer carne cozida também, mano. Carne cozida é top, hein? Tem ela aqui. Olha. Olha. Vamos catar as coisas, né? O lugar vai ficando mais caro. As coisas mais caras. E que nem a economia do Brasil. Vamos ver o que nós faz agora. Vamos ver o que nós faz agora. que eu não existe para atacar nos caras, hein? É meu caro. Nunca encher o saco, agora tá entendo o negócio. Mochila pequena. Fluilinha. Hum, legal Isso aqui é algodão Beleza E as plantinhas Pra fazer A mochila Os bichos aqui Tem mais bichos aqui Vamos matar eles Me desfale O bicho sumiu Uma galinha Vamos fazer linha Essa mochila pequena Eu já tenho um Ou não tenho O bichinho simples Acho que é pequeno mesmo Ou só pode Não sei mano Que agacha um tempinho Bom aqui Jogar de jogo É irano Ai vamos Pega esse aqui também Vamos ver aqui 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 Pronto Pronto Puxa Pequena Esse é mochila pequena Tocou 89 moedas de ouro Depois vou comprar um lugar Aqui embaixo Mas Tocou muito caro 280 500 Tá vendo Cada imagem De fazer uma fábrica Tá ligado Fazer uma fábrica De ouro Um negócio O que vai fazer Né Economia mercada Falta couro Um cofre Pra agarrar as coisas Tendo fazer aço Já vi os três Aço não faz aqui Caralho E olha pra fazer aço Mano Eu não sei Pra fazer o cofre Tem que fazer aço Eu não sei Como faz aço Mercado é couro Uhum 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 Peguei a mochila Que é couro Hum Vou botar carteira Cara Olha a carteira Mano Deixa eu pegar Mais parada Aqui Fica mais valioso Bija velho Olha aí E essas galinhas Mano Não sei se tem que pegar a galinha Ah Tu pegar a galinha Mano Que legal Pode esquivar também Assim Pegar a galinha O teu raio Cai O teu raio cai Vamos botar um para-raio Aqui Vamos botar mais linha Vou pegar mais Que a moeda Fica mais valiosa Fica mais Fica mais Que legal É Ser Fe O que é isso, mano? Absurdo Aí depois vai vir moncho Que sua poxa, galerinha Filho do... boneco Desgraçando esse menino Então é isso aí, galera A gente já viu como é que é o tipo Game Se der mais game aí, informa Se der mais game pra esse game Alguma coisa assim Pode informar, beleza? Eu queria fazer a carteira aqui Mas vai demorar muito Agora eu vou fazer um Um pouquinho de ouro aqui Agora aqui Aqui Tijolo Aqui Um pouco de Fé aqui Deixa eu fazendo aí Certas coisas Arco curto Arco curto Alta espada Espada dourada Tijolo Tijolo Outra picareta também Pra fazer Vara de pesca Muitas coisas aí Tijolo Cabe Já Tijolo Falei Tijolo Já Tijolo Vai fazer tudo Não É Pai Pai Também Eu vou fazer tudo Além um ouro aqui Deixa eu ver se encontro mais ouro por aqui Tá difícil o olho, vamos olhar o olho O ouro, o arco, deixa eu pegar logo a desquição Se ele tem que ocupar mais um lugar 280k Pode ser mais um negócio para fazer aqui Isso aqui faz o que? Deixa eu ver Desbloqueei o aço Eu gosto aqui Caraca mano, precisa disso tudo Precisa uns carros Deixa eu tirar alguma coisa daqui Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau